Jacã, se fala muito em escassez, em produtos que daqui a muito pouco tempo vão deixar de existir. O salmão, por exemplo, é um deles. E aí, nesse caso, como é que você olha para esse futuro? Alguns chefes já falam de proteínas de laboratório, até insetos substituindo proteínas. E a própria escassez da água. Então, quando a gente olha, existe a questão social, econômica, mas uma questão também de sustentabilidade. Como é que você olha para esse futuro? Eu acho que tem a ver com a restauração. Eu acho que os restaurantes vão ser a parte. O restaurante tem um prazer, antes de tudo. Isso aqui é para a comida industrial. A comida, como a gente falou, a planeta está crescendo muito. Hoje, na França, por exemplo, tem fábrica de, como se chama, de lava, para fazer farina. Farina, farina para fazer biscoito. Hoje são biscoito para os animais, mas em pouco tempo, acho que 3, 4 meses, vão fazer biscoito para o ser humano. Na França, porque não é um país cultural por isso. Na França, tem 12 fábricas. Dois a 13 fábricas, são lava, para fazer farina, para fazer biscoito. O restaurante, sim, vai ser restaurante. O restaurante é um prazer. O restaurante é um momento em que a gente vai comer. E graças ao Brasil, ainda, é um prazer, onde é que a gente vai ao restaurante, para se divertir, para comer, e não para passar o tempo a julgar, a dar nota, a falar, ah, o seu chefe não sei o que, vale isso, não vale. O Brasil, ainda, as pessoas vão no restaurante porque ele ama, eles vão dividir uma mesa com um amigo para o prazer. E a França, eles vão para o seu saco chefe.